E aí, eu sou o Noilão Pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com o meu amigo, ele mesmo, bonitão, Kira. Salve, galerinha! E, pessoal, a gente tá aqui pra... pra chover? Não, não, chuva não, chuva não. A gente tá aqui pra fazer uma trollagem muito legal com a Julinha na casa dela. O Kira nunca veio aqui e ele já vai fazer uma trollagem com a gente, tá bom? Mas antes de começar a trollagem, o que o pessoal tem que fazer? O pessoal tem que deixar muito, muito like nesse vídeo. E, claro que tem que se inscrever no canal, se não for inscrito aí, né, mano? É verdade, pessoal, então deixa o like, porque o que a gente vai fazer hoje, é sério, é uma coisa muito surreal, tá bom? Por quê? Porque eu nunca fiz nada parecido. Porque a gente vai praticamente destruir a casa da Julinha, porque, Kira, essa vai ser uma vingança. Eu sei que a gente não tem que ser vingativo nem nada, mas como a vingança é um prato que se come congelando, porque a Julinha, sabe o que ela fez? Ela pegou minha casa, minha casa é azul, bonitinha, você já foi lá, né? Ela pegou e todos os blocos ela transformou em rosa, entendeu? Então, sim, exatamente. Olha, mano, eu vou te ajudar aqui hoje, mas se a Julinha estiver vendo esse vídeo, eu quero dizer pra ela que eu não tenho nada a ver com isso. Ela vai ver, ela assiste todos os vídeos, ela vai assistir. Ah, então, Julinha, ó, eu tô de boa, viu? Não faz nada não, é? Não, mas você tá comigo, logicamente, ela vai te trollar também, é, é, consequência. Não, não, não vai não, não vai não, não vai não. Pessoal, também não se esqueça de passar lá no canal do Kira, porque ele também já fez várias trollagens comigo, né? Esse, hum, vai ter volta, você se prepara também que sua vez tá chegando. É, tudo vai ter não, vai ter não. Então, legal, a gente baixou um mod aqui chamado Super TNT Mod, que tem várias TNTs aqui, e eu vou começar pegando uns dinamites aqui bem aleatórias, né? Essa é, tipo assim, tem muitas dinamites, muitas mesmo, e a gente não pode usar todas, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Mas se vocês gostarem, a gente pode fazer um vídeo testando várias dinamites também lá na casa do Kira. O que vocês acham? Não, na casa do Kira. Por que na minha casa, mano? Porque na sua casa, pra ver se sua casa é resistente, igual a dos três porquinhos, entendeu? Porque não tinha os três porquinhos, a casa dos porquinhos não era resistente, né? Tem que saber se a sua é, porque senão o lobo mal chega e ó... Então aí a gente testa a TNT de nuque na sua mansão, pode ser? Não, não pode não, isso aí jamais, isso aí jamais. Mas, ô, mano, essa casa da Julinha é muito bonita, mano. Eu sei que você nunca veio aqui, a gente vai ter que conhecer a casa outro dia, tá bom? Porque a Julinha, ela saiu e disse que tá voltando daqui cinco minutos. Então, quando ela chegar, já tem que tá tudo destruído e a gente vai ter que ter ido embora já. Porque senão ela vai brigar com a gente. Beleza, então é, vamos embora que eu não quero estar aqui não. Ó, vamos começar testando? Eu gostei dessa daqui, 3TNT, que pela lógica, é pra ser uma... uma de... É, de árvore. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. É um, é dois e... Pro! E? Uou, que legal, faz uma árvore mesmo. Hum... É verdade, e ultrapassa pro andar de cima, hein? É verdade, passa lá pro andar de cima. Pessoal, olha só, não se esqueça que no meio desse vídeo... Uou! A gente vai falar uma palavrona secreta pra você comentar aí embaixo. E quem comenta a palavra secreta, ganha coraçãozinho no comentário, tá bom? Então comentem a palavra. Mas tem que assistir o vídeo todo. E eu quero comentar. Ele vai comentar aí também, eu vou dar o coraçãozinho. Ó, então a gente já transformou... É, a maioria aqui é em árvore na entrada, ó. Viu que logo na frente do guarda, a multa aqui já tá cheia de árvore, né? É, beleza, ó. Combinou verde. É, pois é, a multa já gosta de verde. E também tem essa aqui, que é uma Forest TNT. Será que a gente testa? Eu tô com medo. Porque essa aqui, eu acho que vai transformar numa floresta. Vamos testar, vai. A gente não tem... Vamos, vamos, vamos. Melhor você colocar pra cá, não é? É, tá bom. Vamos colocar aqui. Se for uma floresta, vai transformar tudo isso aqui com um montão de árvore, né? Então é um... Não, vamos colocar aqui assim, ó, no chão. Pra plantar árvore no chão. É um, é dois, é três. Ih, olha a floresta saindo. Ih, Laiá. Uou! Kira! Que legal! Olha isso, você tá vendo? Que top, meu! Transformou... Ai, que legal! Tudo virou floresta, mano! A casa da Julia agora é em volta de uma floresta. Pera, mas isso aqui não foi ruim. Isso aqui foi bom, porque tá muito lindo essa casa, olha. É, ó, acho que a gente tem que jogar um pouco de destruição. O que você acha de pegar essa cheese? É, pera, cheese é de queijo? Não, acho que é. Vamos ver, mano. Pode ir aqui, ó. Vai, testa aí, testa aí. Pera, vai. Eu vou deixar você acionar essa, vai. Cadê? Como é que eu pego? Pega aí, pega aí, ó. Já te dei um. Ai, ai. Eu quero ver essa de queijo. Nossa, eu amei um montão de árvore. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Ai, pera. Aqui não aconteceu nada ainda. Nossa! Que que é isso? Tá tocando a música. Só mesmo. I love cheese. É, eu amo queijo. Eu amo queijo. Eu tenho que tirar essa música. Mano, eu zoei muito a mansão dela, velho. Kira, o que que você fez? A casa dela tá cheia de queijo agora. E tocou a música. E essa música, acho que não vai parar, não. Eu acho que tem que tirar o som, hein, velho. Eu já tirei o som do Minecraft. Ah, não. É só quebrar aqui, ó. Aqui, a Jukebox, ó. Quer ver, ó. Pessoal, ouçam a música. Ah, já parou de tocar, ó. Pronto. É porque tinha um CD aqui, ó. Música e disc. Era I Love Cheese o nome da música. Nossa! O Kira transformou tudo em queijo na casa da Júlia. Não! Não, mas foi sem querer. Eu não sabia que ia fazer isso. Kira. Nossa, agora a Júlia vai ficar muito brava. Sério. Não, 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 não. Você fala que foi você e outra coisa. É, explode outra aí pra mudar isso aqui, mano. É, agora tinha que ter a de voltar pro normal, né? Agora a Júlia já vai ficar brava com a gente. Nossa, se transformou tudo mesmo. Meu Deus, Kira. Mano, até o tronco da árvore virou queijo. É verdade. Deixa eu ver essa daqui agora. Cave TNT. Será que transformou numa caverna? Nossa, essas engenramentas são muito bonitas, meu. São muito... Eita. Que legal. Kira. Uou. Pensa na caverna. Ah, você tá fazendo coisa boa, mano. Agora ela tem um de minerar. É verdade. Não, isso aqui tem que ser uma trollagem boa. A gente já deu queijo de graça. Deu caverna pra ela conseguir minério. Agora. Tem essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Qual? Deixa eu ver. Fire TNT. Ah, não. Mas eu acho que Fire é de fogo, né? Então... Então... Essa aqui vai ficar o final, pessoal. Nós vamos testar essa de Fire no finalzão, tá bom? Vamos testar essa aqui agora. Vamos testar a do... É... Mining TNT. Vamos ver se ela vai minerar. Vamos ver o que ela faz. Essa dinamite aqui, né? Vamos ver. Um, dois, três e... Oh! Eita! Nossa, mano. Nossa, meu. Transformou, tipo... Você acabou com andar debaixo da mansão. É, pois é. Tipo, minerou, né? Os blocos, olha. Que legal. Mas agora, pra nós, a gente tem queijo, ó. De graça. É verdade. Bastante. Agora, comida, ela vai faltar. É verdade. E ela... Não sei se você sabe, mas a Julinha é uma pessoa que ama comer queijo, tá bom? Então, agora... Nossa, aí. Vamos testar... Vamos testar umas de destruição agora, tá bom? Que eu quero testar umas mais... Assim, que explode. Eu quero testar umas large TNT. Eu acho que essa daqui vai ser legal de testar. Mano. Vamos colocar... Eu tô imaginando o que ela vai pensar quando ela vem isso. Ela vai pensar quem foi o doido que fez isso. Certeza. Large... Uou! Essa large é bem mais forte. Eu acho que ela é cinco vezes mais forte que a dinamite normal, sabia? Ô, Naira, você não vai levar essas TNT pra minha casa, não. É, quem disse? O que eu tô dizendo? Uou! Pessoal. Pera aqui, as que horas são? Mano, já tá quase passando cinco minutos, mano. Não, então, pera. A gente... Pessoal, vamos só ter uma visão ampla aqui agora da casa. Olha só o que o Kira fez. Transformou tudo em queijo. O que que eu vi? Foi você. Eu vi. Pessoal, nós vamos ter que ir embora agora, tá bom? Porque o Kira transformou tudo em queijo e a Julia vai ficar bem brava. Antes, eu vou só dar uma explosão aqui, né? Pra Julia ficar mais brava. E agora, Kira, vambora, vambora. A gente vai ter que ir embora porque a Julia já já vai estar chegando. Vamos rápido, vamos rápido. Por que se a Julinha... Pera. Preparando a aterrissar. Pera aí. Cadê o Kira? O Kira foi embora sem mim. O que que é isso aqui na minha casa? A Julinha já chegou. Ai, ai, ai. Agora, como é que... Eu tenho que fugir pela água. Nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui? Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir agora. Pera. Nossa. Pera. Que cheiro do jeito é esse? Pera. Se eu fugir, ela vai achar que fui eu. Então, eu tenho que ir lá... Por que minha casa tá perdendo? Dar satisfação. Cadê eu vou lá? Pera aí. Aí, tá... Calma aí. Por que que minha casa tá vendendo? Isso aqui é queijo? Oi, amiga. Ô, não, Elan. O que que você tá fazendo aí? Que estranho, né? Acabei de chegar na sua casa e ela tá cheia de queijo e cheia de árvores. Você viu? Nossa. Olha o tanto de árvores na frente. Nossa, que cheiro horrível. Sim, tá fedendo e olha o tanto de árvores que tem também. O que que você tá fazendo aqui? Tem muito... Não, não. Tinha alguma coisa. Não, lógico que não. Eu cheguei aqui agora e tá assim. Eu ia te chamar pra comer queijo. O que que você fez com a minha casa? Eu não ia te chamar pra comer queijo. Eu ia te chamar pra ver um filme no cinema. É sério. Você não acredita em mim? É... Não. Você pode olhar no seu... Na sua câmera de segurança da casa, se você quiser. Quer ver? Pega o seu celular aí. Meu celular? Ah. Ah, não. Pera. Pera. Você tem sistema de segurança na casa que dá pra ver a câmera? Tenho. Por quê? Era brincado. O que que você tá aprontando? Ah, nóis. Não, não era pra olhar. Eu pensei que ela não tinha o sistema. Nóis. Caramba, meu. Ah, não. Pode ir arrumando minha casa. Pode ir arrumando. Mas é porque essa bomba não tem o que... É porque é uma bomba, ó. Ó, Júlia. Eu tava usando uma bomba que ela faz tipo assim, ó. Sai de perto. O quê? Que bomba é essa? Eu mantenho a TV verde. É a bomba... Ai, olha o tanto de queijo. Pelo menos você tem um montão de queijo agora. Que legal. Eu não quero queijo. Eu quero minha casa de volta. Eu... Vem pra cá. Tivei arrumado tudo, viu? Tchau. Ah, pera. Você vai... Você vai embora? Pessoal, a Júlia foi embora. E ela vai querer que eu arrume tudo agora. O que que eu faço? Ai, ó. Isso foi a culpa de vocês. Vocês que pediram nos comentários do story pra eu trollar a Júlia. Eu trolei ela agora e vou ter que arrumar a casa toda dela de novo, tá bom? É, mas eu vou dar um jeito nisso, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. E agora eu vou ter que arrumar isso tudo. Olha que bagunça, meu.